Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Thaís Reis acabou de postar um vídeo em nossas redes sociais, em que ela estaria com a mãe dela aqui em São Paulo, no shopping pessoal. Ela aproveitou que a mãe dela acabou de chegar e foram passear no shopping, em família. Que lindo, não é mesmo? E antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Lembrando que a gente tem vídeo de Biel e Thaís todos os dias aqui no canal, então ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novos que virão. Tendo perna, hoje foi dia de bater perna. Todo mundo procurando roupa, que eu vi um já tá ok, e agora vamos que vamos. Gente do céu, a gente não acaba não. A família busca a pé toda no mercado. Naquela hora a gente ainda não chegou em casa, dentro do aeroporto. A gente foi comprar roupa, agora a gente veio pro mercado pra ficar já livre. E é isso, estamos indo. A outra passando vergonha na descida, pensando que o carro ia descer, sendo que o carro ia entrar. E porra, confusão. Olha lá as crianças. Olha isso. Olha, quer ouvir? Sai da frente. Gabriel. Olha o desespero. Bora, Gabriel. Alô?